Ritindo, poxa, pesadão, pesadão Pega da Jorvinha com a rochadeira Ritindo, poxa, pesadão, pesadão É tudo ao vivo, hein? A minha fiel vai ter sempre a minha dama Machopiado numa maluca da cama Machopiado numa maluca da cama A minha fiel vai ter sempre a minha dama Machopiado numa maluca da cama Machopiado numa maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro, tá fiel, não embaçar Machopiado numa maluca da cama Machopiado numa maluca da cama Machopiado numa maluca da cama Me hipnotiza quando joga brinda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vaga Me hipnotiza quando joga brinda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Ritindo, poxa, pesadão, pesadão A minha fiel vai ter sempre a minha dama Machopiado numa maluca da cama Machopiado numa maluca da cama A minha fiel vai ter sempre a minha dama Machopiado numa maluca da cama Machopiado numa maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro, tá fiel, não embaçar Machopiado numa maluca da cama Metido, poxa, um pesadão Valor das passas, frega das calvinhas Misturado com a rochadeira, papai Metido, poxa, um pesadão Olha ela lá, seu pacu, rabani, exalando pelo ar As invejas ficam loucas, querem tu brigar E a risada dela vem pra incomodar Ah, salto, guidi Atrás de mais quatro, seu bonde de elite Parou na mesa que se encontra o melhor, digue Piscou o olho e ela tá pro crime Tá pro crime Tu chega, virou nessa nevada Nossa segura da tapa Meu bumbum da safada Segura da tapa Meu bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da... No bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da... Metido posto, tá pesadão Olha ela lá, seu pacu ramando e exalando pelo ar Tá de inveja, fica louca, querendo brigar E a risada dela vem pra incomodar Ah, salto o guininho Atrás de mais quatro, seu bonde de elite Parou na mesa que se encontra o melhor Piscou o olho e ela tapa o crime Tá pro crime Tu pega, virou nessa de casa Segura da tapa, no bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da... Da-da-da-da-da-da-da-da-da No bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da... Tu pega, virou nessa de casa Segura da tapa, no bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da... No bumbum da safada Segura da tapa, no bumbum da... Metido posto, tá pesadão Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Eita! Vem a das novinhas, misturado com a rochadeira É a hit, papai! Mulher safada, tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo que hoje tu não escapa Sei que você é casada Foda-se, tô nem aí Botem, 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 botem Botem, 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 botem esse caralho aqui 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 Metido posto Mulher safada, tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo que hoje tu não escapa Sei que você é casada Foda-se, tô nem aí Botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui Brigou com o namorado E partiu pro pega Ainda postou no Facebook E hoje a noite é dela Ninguém segura ela Tá doida pra trair E se ela tá querendo, claro Também tô afim Me chamou no zap Dizem que quer maldade Rocha da adrenalina Vou pegar dentro da nave Falou que é só resumo Sem essa de amor Então tá combinado Já é Demorou Mulher safada Tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo Que hoje tu não escava Sei que você é casada Foda-se, tô nem aí Botem, 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 botem esse caralho aqui 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 Prega das novinhas Misturado com a rocha Que era papai E te do posta Ei É tudo ao vivo, hein Ô, desce aí novinha Mostrando teu talento Tira tua roupa e vai fazendo aquecimento Ela já tá beba Não consegue parar DJ aumenta o som Que a novinha quer dançar Desce rebolando Sobe rebolando Abaixa o vestido Que tá todo mundo olhando Desce rebolando E sobe num grau Ô, tá delícia Ela tá de fio dental Eu tô viajando Do jeito dela dançar Engatilha o bumbum E começa a atirar Engatilha o bumbum E começa a atirar Ela tem Bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Bumbum de metralhadora Bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Quebra que 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 Tira a tua roupa Tira a tua roupa e vai fazendo aquecimento Ela já tá beba Não consegue parar DJ aumenta o som Que a novinha quer dançar Desce rebolando Sobe rebolando Abaixa o vestido Que tá todo mundo olhando Desce rebolando E sobe num grau Ô, tá delícia Ela tá de fio dental Eu tô viajando Do jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Ela tem Bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Tá, 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 tá Tá, 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 tá Bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Tá, 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 tá Tá, 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 tá Bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Bumbu de medalha adora, seu moça vai me pegar Pega das novinhas com a hit na rochadeira Pepeca, nevosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Pepeca, nevosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Ela tá passando, jogando seu charme Empine reboles, filmam a passagem E essa delícia tá sensacional Ela é sensacional Ela tá passando, jogando seu charme Empine reboles, filmam a passagem E essa delícia tá sensacional Tá passando tudo e chegando geral Pepeca, nevosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Pepeca, nevosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Pepeca, nevosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Ela tá passando, jogando seu charme Empine reboles, filmam a passagem E essa delícia tá sensacional Ela é sensacional Ela tá passando, jogando seu charme Empine reboles, filmam a passagem E essa delícia tá sensacional Tá passando tudo e chegando geral Pepeca, nevosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Pepeca, nevosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora E tira o posto Essa novinha tá ficando louca A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca A novinha não bebia, endoidou agora A novinha não saia, endoidou agora A novinha não se tava, endoidou agora A novinha não fazia, endoidou agora A novinha não faz A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E ela quer citar no meu bebê, endoidou agora Ela quer citar no meu bebê, endoidou agora Ela quer citar no meu bebê, endoidou agora A novinha não faz A novinha não bebia, endoidou agora A novinha não saia, endoidou agora A novinha não sentava, endoidou agora A novinha não sentava, endoidou agora A novinha não faz, endoidou agora A novinha não faz, endoidou agora A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E ela quer citar no meu bebê, endoidou agora A novinha tá ficando louca A novinha não bebia, endoidou, agora bebe A novinha não saia, endoidou, agora sai A novinha não sentava, endoidou, agora senta A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E ela quer sentar no meu bebê sem tocar Ela quer sentar no meu bebê sem tocar Ela quer sentar no meu bebê sem tocar Tá diferente, ela tá mudada Tão pequenininha que ninguém lhe dava nada Muito inocente, com olha de felina Mas geral saber o futuro dessa menina Hoje em chate eu passava rebolando Diversidade de uma beira do povo mostrando Quase escopete na mão, vai desandar no brega Não se prepara que ninguém segura ela Mentiu pra mãe, pro pai, tá desandando demais A novinha não bebia, endoidou, agora bebe A novinha não saia, endoidou, agora sai A novinha não sentava, endoidou, agora senta A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E ela quer sentar no meu bebê sem tocar Ela quer sentar no meu bebê sem tocar Ela quer sentar no meu bebê sem tocar É o prega das novinhas, misturado com a rochadeira Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da Kipom, ela só chupa da Nestê Chegou o verão, calor de 40 graus As meninas se bronzeando de biquíni, fio dental E nós tá como, tipo Dom Juan Escondendo a maldade no espelhado do Ray-Ban Mas quando toca o sino, ela sabe quem é Mas quem é esse boy, é o cara do picolé E aí mulheres, hoje faz de que? Ela não curte frutilipo, porque só curte Nestê Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da Kipom, ela só chupa da Nestê Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da Kipom, ela só chupa da Nestê Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da Kipom, ela só chupa da Nestê Chegou o verão, calor de 40 graus As meninas se bronzeando de biquíni, fio dental E nós tá como, tipo Dom Juan Escondendo a maldade no espelhado do Ray-Ban Mas quando toca o sino, ela sabe quem é Mas quem é esse boy, é o cara do picolé E aí mulheres, hoje faz de que? Ela não curte frutilipo, porque só curte Nestê Ela quer chupar o picolé Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da Kipom, ela só chupa da Nestê Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da Kipom, ela só chupa da Nestê Prega das novinhas com a hit na rochadeira Mas ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, becha maga Chega, chega pra cocheira, becha maga Eu me embati com a novinha, tão bonitinha do nada Perguntei logo seu nome, ela disse becha maga Eu sem entender de nada, eu pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora e ela disse na cocheira Chamei ela pro motel, ela me falou o seguinte Garantiu que minha cocheira é melhor que minha suíte Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, becha maga Chega, chega pra cocheira, becha maga Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, becha maga Chega, chega pra cocheira, becha maga Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, becha maga Chega, chega pra cocheira, becha maga Chega pra cocheira, becha maga Metido posto Mas ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, becha maga Chega, chega pra cocheira, becha maga Eu me embati com a novinha, tão bonitinha, do nada Perguntei logo seu nome e ela disse, becha maga Eu sem entender de nada, eu pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora e ela disse, na cocheira Chamei ela pro motel, ela me falou o seguinte Garantiu que minha cocheira é melhor que minha suíte Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega, chega pra cocheira, becha maga Chega, chega pra cocheira, becha maga Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, becha maga Chega, chega pra cocheira, becha maga Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, becha maga Chega, chega pra cocheira, peça maga É um tal de taca-taca Sucesso! Metido posto Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Os mano tá tipo bomba, as mina tá tipo grandara Taca-taca-taca-taca-taca-taca Taca-taca-taca-taca-taca Hoje eu tô pesadão, carregando vários pés É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os fãs não tá tipo bomba, as mina tá tipo granda Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Os mano tá tipo bomba, as mina tá tipo grandara Hoje eu tô pesadão, carregando vários peixes É tudo que eu sempre fiz pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba, as mina tá tipo grandara Os mano tá tipo bomba, as mina tá tipo grandara Prega da choupinha com a rochadeira Mas no começo ela é docinho, vai dar gostosinho, depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta, vai experimentar, vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Toda trabalhada, uma beleza do caralho Ela tá fazendo coisa que a fiel não faz Eu feito tabacudo, ajeito da inconsciência Ela pega no povo, arde no fim de pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, vou desse jeito, pai, não aguenta Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, vou desse jeito, pai, não aguenta Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Mas no começo ela é docinho, vai dar gostosinho, depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta Vai experimentar, vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Mas no começo ela é docinho, mas tá gostosinho, depois ela esquenta Toda trabalhada, uma beleza do caralho Ela tá fazendo coisa que a fiel não faz Eu feito tabacudo, ajeito da inconsciência Ela pega no povo, arde no fim de pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, vou desse jeito, pai, não aguenta Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, vou desse jeito, pai, não aguenta Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Mas no começo ela é docinho, vai dar gostosinho, depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta Vai experimentar, vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Vai experimentar, vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Aqui é baile de favela, pai, metido posto E ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Eu não tô entendendo Vem com a rente do poço que a madeira vai gemendo Em Recife é baile de favela Fernão por pé Baile de favela Quer desafiar? Eu não tô entendendo Vem com a rente do poço que a madeira vai descendo Eu vou, vai descendo, descendo Vai, descendo, descendo Vem, descendo, descendo Vai, desce, pé, salminha Tô descendo, descendo Vai, descendo, descendo Vem, descendo, descendo Vai, descendo, descendo Vem Ela vai e vem descendo Porque ela é quente E o filho tá fervendo, novinha E ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, eu não tô entendendo Vem com a rendida, o poço que a madeira vai gemendo Em Recife, é baile de favela Pernambuco, é baile de favela Quer desafiar, eu não tô entendendo Vem com a rendida, o poço que a madeira vai descendo Eu vou, vai, descendo, descendo, vai Descendo, descendo, vem Descendo, descendo, vai Desça a alquinha Vou descendo, descendo, vai Descendo, descendo, vem Descendo, descendo, vai Desça a alquinha Descendo, descendo, vai Descendo, descendo, vem Descendo, descendo, vai Desça a alquinha Vou descendo, descendo, vai Descendo, descendo, vem Descendo, descendo, vai, descendo, descendo, vem Ô menina, que som é esse? Quando a hit toca, tu mexe o movimento Sucesso, prega das novinhas, corrente na rocha terra, metido o posto Ô menina, que som é esse? Que quando toca, tu mexe o movimento Ô menina, que som é esse? Que quando toca, tu mexe o movimento Bum, 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 tu mexe o movimento Faz o quadradinho mexendo, é bola descendo, jogando Trava que trava, jogando, desce bochoso, jogando Faz o quadradinho mexendo Metido o posto Ô menina, que som é esse? Que quando toca, tu mexe o movimento Ô menina, que som é esse? Que quando toca, tu mexe o movimento Bum, 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 tu mexe o movimento Faz o quadradinho mexendo, é bola descendo, jogando Trava que trava, jogando, desce bochoso, jogando Faz o quadradinho mexendo Sucesso prega das novinhas, corrente na rocha terra Arrocha aí, maninha Mente do posto Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ela vai atrás, mas com outra intenção Tá sem cara, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta essa barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição de amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, agora você vai cuidar E aí, fiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, fiel, agora ele vai fazer o meu papel Daqui a pouco você vai se acostumar Aí vai ser a ele que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição de amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, agora você vai cuidar E aí, fiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, fiel, agora ele vai fazer o meu papel Daqui a pouco você vai se acostumar Aí vai ser a ele que vai enganar Você não vai mudar E aí, fiel, eu quero ver você morar no motel Rit do rosto, falando de amor Pra todas vocês, rei, guia Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco Coração em pedaço Contenta por favor O meu amor me deixou E o dia do rosto Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Pega das novinhas com roxadeira Ei, novinha Aqui, ó Diferenciada até Do jeito de andar E quando a gente chega Geral fala pra olhar Vou vir pra minha teta Que a ideia é uma só Ei, aqui, ó É o quê? Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Menina Ei, aqui, ó É o quê, papai? Palete do pocho Fez pra novinha de aparelho Te vai amar Amo pra direito Te vai amar Amo pra direito Ajoelho tem que rezar Porque a hit não tem dó Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Novinha assim Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó É o outro pelo, novinha Aqui, ali Do lado, do outro De todo jeito Hit Diferenciada até Do jeito de andar E quando a hit não chega Geral fala pra olhar Vou vir pra minha teta Que a ideia é uma só Ei, aqui, ó É o quê? Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Menina Ei, aqui, ó É o quê, papai? Palete do pocho Fez pra novinha de aparelho Te vai amar Amo pra direito Te vai amar Amo pra direito Ajoelho tem que rezar Porque a hit não tem dó Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Novinha assim Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana, compadre Tá tranquilo Tá favorável Me tiro o pocho Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Um brinde pro recalcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Um brinde pro recalcado Girando o botão, girando o olhar Parado no tempo, não posso ficar Girava o volante do bloco, usa a mão Agora vou virar o do Jaguar Tira catacá de um comandante que enrola o cabo de um bandite Gera bochade, gera comentário Gera bochade, gera comentário Tá tranquilo, tá favorável Um brindinho pro recalcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Um brindinho pros recalcados Nós tá suave, fina semana papá Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Um brindinho pros recalcados Tá tranquilo, tá favorável Um brinde pro recalcado Girando o botão, girando o olhar Parado no tempo, não posso ficar Girava o volante do bloco, usa pão Agora vou virar o do chagado Tira que a tracade, um comandista Enrola o cabo de um bandido Gera bochade, gera comentário Gera bochade, gera comentário Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Um brinde pro recalcado Tá tranquilo, tá favorável Um brinde pro recalcado Só tranquilo, tá favorável Um brindinho pros recalcados Só tranquilo, tá favorável Um brindinho pros recalcados Um brindinho pros recalcados